O que você faria se fosse traído? A semana passada, aqui no Cariri Paraibano, a população do município de Sumé se viu numa situação enigmática. Uma frase foi escrita com o nome de uma pessoa que supostamente teria se envolvido com o marido da pessoa que teria inscrito em um prédio público aqui no município. A gente foi saber das ruas quais são os limites da traição. Aonde uma pessoa traída é capaz de chegar? Vamos ver as respostas das pessoas. Até que ponto uma pessoa pode chegar após descobrir uma traição? No mundo de hoje, coisas absurdas são realizadas. Como pichar o muro de uma repartição pública, envergonhando o nome de uma pessoa? Miriam, rapariga de homem casado. É o que está escrito aqui no muro do estádio municipal de Sumé. Sabemos que na sociedade tem algumas histórias de que tanto o homem ou a mulher gostam de pular a cerca. Não são todos, mas algumas histórias a gente conhece. Que desde o tempo passado, que um homem ou uma mulher dentro de um relacionamento gosta de se relacionar com outras pessoas. Mas aí, para esta frase, eu pergunto quem é Miriam, rapariga de homem casado? E o que as mulheres acham de uma mulher estar saindo com um homem casado? E a mulher? O que você acha da mulher que sai com um homem casado? É uma vagabunda. Ela não presta não. A mulher que tem veigão, ela não trai não. Ela tem que ser uma mulher de respeito, de moral, saber os direitos dela. Porque o direito da mulher é respeitar, é educar, é tornar um lar feliz. Porque se aonde não existe amor, não existe felicidade. E o que você acha da mulher que sai com um homem casado? Aí é triste. Mas é mais errado ainda. O que você acha da mulher sair com um homem casado? Ah, Maria, é triste. Ah, misericórdia. Essa daí é horrível. A mulher quer sair, ela sai com solteiro, com viúvo, mas com casado. De jeito nenhum. E dentro deste contexto, o que as pessoas acham sobre a traição? Você perdoaria? Deixaria, abandonaria a pessoa? Ou se vingaria? Eu deixaria da mulher, porque já que eu levei muita ponta, aí pronto. Pra não fazer uma besteira, é melhor deixar a mulher. Mas só que eu deixei ela, entendeu? Porque eu amo ela. Não iria se vingar, não? Não. Eu acho muito errado, né? Eu acho muito errado, porque a mulher é feita por um homem, e o homem foi feita por a mulher, né? Mas eu acho que foi muito errado, dizer o que ela fez. O que você faria se você fosse traído pela sua parceira? Rapaz, é simplesmente eu viver minha vida, eu levei a dela e pronto, de boa, né? E a vida segue assim, né? O que você acha da traição? É um negócio chato, né? Ninguém gosta, né? Mas a vida é assim, né? Se eu fosse traída pelo meu parceiro, eu botava ele de casa pra fora. E não queria mais. Porque se a pessoa que traz, é porque não existe mais amor. E onde não existe mais amor, não adianta a pessoa estar tentando viver, se a pessoa não quer mais. Então vai embora. Botava pra fora, ele tinha que procurar o rumo dele. O que você acha da traição? Não é pouca não, é muita safadeza. Porque quando a pessoa tem o destino de trair, pelo menos abadona o primeiro parceiro. Vai embora. Deixe e deixe a pessoa em paz. Não vá trair não, porque isso não vale a pena não. Maria, o que você acha da traição? É, eu acho algo muito errado. Tem situações, né, que não dá pra pessoa perdoar, não. Eu acho muito errado isso. É muito decepcionante. É, tanto pra homem como pra mulher, acho que é igual. O que você faria se você fosse traída pelo seu parceiro? Eu acho que eu dava um fora para sempre. Porque não é horrível a traição. O que é traição? Ninguém, né? É isso aí. E aí? O que você faria se você fosse traída pelo seu parceiro? Homem? Não sei nem o que dizer. Não queria mais ele, né? Não queria mais. Dava um pé na bunda? Pronto, era. Verdade. Vingança nunca é o melhor método? Não, vingança não. Vingança de jeito nenhum. Só não queria e pronto. Vingança que não quero. Com ninguém, vingança com ninguém não presta. Da mesma forma, o que você acha do homem que quando descobre uma traição, chega a bater, até matar uma mulher? Não, se ele não gostou, se foi traído, então ele deixa a mulher, é melhor do que bater, né? Ou matar, não é não? É, o que eu acho é isso. A mulher traiu ele, então ele não quer mais ela, então ele deixa ela e pronto, acabou. Não é melhor do que matar? Do mesmo forma, né? O que você acha do homem que chega até bater na mulher, outros até matar quando sabem de uma traição? É, isso aí é errado também. Se não dá certo, tem muitos meios da pessoa sobreviver fora e bater, acho que isso é muito errado. Hoje tem as leis que já protegem, né? O homem que bate na mulher, por uma traição, ele é mais fraco do que a mulher. Se traiu, ele vai embora, se retire, mas não vai bater, não. É isso aí, cada um tem suas metodologias, né? De reação com relação à humanidade. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você. Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você. Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você. Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.